Boas noites, gente que eu amo Como amo estas festas de arrombas Boas noites, a qual eu chamo Rainha das sete lombas Em frente da Santa Igreja E para quem eu canto agora Bendito e louvada seja A Virgem Nossa Senhora Pela primeira vez Que eu canto Pai, Filho e Espírito Santo Que Deus esteja com vocês Para o povo que aqui está Juntos de Nossa Senhora Eu sou um dos que são de cá E os que vieram de fora Quer sejam Gente imigrada Não sejam Pai, Filho e Espírito Santo 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 Que a hóstia consagrada Seja o pão de cada dia Haja paz Haja paz Haja alegrias Haja alegrias Nesta lomba do noção E para as seis freguesias No conselho da povoação E se lhe minem os tédios Em situações divergentes Que a senhora Dos remédios Deia remédio aos doentes Eu não tenho Versos tão lindos Nem frases Muito importantes Mas também Digo bem vindos A todos Os imigrantes Não há em mim Um grande Que sonha Quando daqui Foi um dia Que ninguém Ninguém Tenha vergonha De ser desta Freguesia Que está tanto Em migrar Mesmo Mesmo não Sendo para a guerra Mesmo não Sendo para a guerra Quem é Quem é esse Mar atravessa Quantas Quantas lágrimas Quantas lágrimas lhe vem No dia No dia Em que Regressa E aos E aos braços Da sua Mãe Eu posso Jura Jura Até No sentido Mais profundo O nosso Peço Natal É O melhor lugar Neste mundo Para quem Para quem Tenha Em migrado Será que O fez mal Ou bem Mas Mas Um filho É Para Ser Criado É Nos Braços De Uma Mãe Eu Já Deixei O Meu País Eu Já Saí De Porto Mas Para Me Sentir Feliz É Na Minha Terra Natal E Os Foram Para Mercado Norte Para O Sol Para O Canadá Foram A Proco Grave A Sorte Mas A Sorte Estava Estava Cá Para Que É Sair Para Lá Navegar Contra As Marés Quando Quando Felicidade Está Debaixo Dos Nossos Pés Quem Procura Procura Abundância Quantas Quantas Vezes Não Está Certo Pois Está Tentando Ver Ver A Distância Aquilo Que Está Tão Perto Para Aqueles Que Imigraram A Imigração Valor Tem Mas Para Aqueles Que Ficaram Ela Foi Boa Também José Borges Quem Não Te Diz Quem Essa Longevidade E Antes Ser Pobre E Feliz Dou Que Rico Com Saudade Não Precisa Fazer Quesílias Porque Eu Tenho A Firme Certeza Que Ela Se Para Família Mas Também Trouxe Riqueza Mas Teve Tantos Que Partiram Para Ganhar Como Onde Vás Mas Quando Se Regrediram Não Virão Paz Nunca Mais Essa dor É Que É Pesada Essa dor É Que É Sentida Foi O Não Ver A Chegada Quem Eu Deixe A Partida E E Quantos Retrocederam Mas Sem Empenho No Sarque A Partida E A Casinha Nonde Nasceram Já Tinha Sinto Tinha Sinto Vendida Quando Eu Voltei Em Dia Compreendida Devido ao mistério O O Meu Rico Pais Já Se Numa Campa Do Sem Litério Oh Borges Isso É Verdade O Que Te Aconteceu É Que Desta Tua Mocidade Há Um País Que Não Era Teu Pai Diz Dos Lábios Seus Faz Pra Ele Terra Das Lindas Só Que Ele Disse Me Adeus E Não Me Deu As Boas Vidas No Momento Que Partias Quem Com Essa Ilusão Vai Viestes Ver Fotografias Mas Já Não Viste O Teu Pai Para Para Me O Maior Gosto Que Ele Sinto Na Minha Vida Foi O De Que Não Lhe Deixar O Rosto Na Hora De Despedida E Teu Pai Antes De Morrer Quando Tu Me Me Abandonaste Teve Pena De Não Ver As Lágrimas Que Tu Choraste Meu Pai Era O Meu Amor Junto A Minha Mãezinha Mas Carlos Tu Tens Uma Do Muito Maior Do Que É Minha Como É Que Uma Dor Se Explica Qual É O Nosso Gesto Nobre Minha América Está Sempre Rica Mas Tu Ficaste Mais Pobre É Duro Que O José Partilha É Quem Estava Nosso Redor Pode Por Te E Não Há Dor Que Seja Maior Minha terceira em que eu estou vivendo Oh, se eu chamo linha lida Mas aquela terra está comendo Pedaços da minha vida Se eu enterrasse e me filharia Oh, se eu enterrasse e me filharia Oh, se eu enterrasse e me filharia Oh, se eu enterrasse e me filharia Com certeza que eu perdia metade do meu coração. E eu acendo uma vela. Começo a chorar e a sentir, só que Deus precisava dela, tive que a deixar partir. Perder-lhe, pai, não é maravilha, perder essa vida linda. Mas perdermos uma filha, deve ser pior ainda. Nessa hora amargurada, eu ia perguntando o juízo. Mas uma voz abençoada, disse não chores, não é preciso. Porque tens uma flor plantada no jardim do paraíso. A mim só me resta a rezar. A virgem que eu estou olhando para a família se confortar. Como eu digo é que cantando, para o pai nunca passar, por aquilo que estás passando. Eu condeno os assédios e o mau entendimento. E a ganância, riqueza e prédios, me condeno o mau momento. Só que ela não tenha remédios para a saudade e para o sofrimento. O povo da minha ilha, para quem a gente canta. A nossa franqueza é tanta, te perdeste uma filha. O céu ganha, o céu ganha, uma santa. Quando olhares para os altares, chama a Cristo teu amigo. Quando me quiseses cantares, não me deias tal castigo. Se calhar sem tu reparares, ela está cantando, vou contigo. Eu vou vos pedir, por favor. É Senhor, é Senhor. É Senhor, é Senhor. É Senhor, é Senhor, que vejam palmas com amor. Amor, chegando à última hora, para aliviar a dor que tu estás sentindo agora. Eu até pedia mais, será que tu me entendeste para quem perdeu filhos e pais? E aos quais tu já concebestes, palmas para os restos mortais do Pai que um dia perdestes. Oh, Carlos, muito obrigado. Sei que o nosso coração chora, mas eu estou preocupado. E só gostava que agora ele existia sem ao lado, da Virgem ou da Senhora. Uma amor angustiada, fico alguém que seja pai. Ficamos em pouco ou nada, tudo na vida nos cai. É como uma faca gravada, puxa-se e ela não sai. Não há maior agonia, que há que estás sentindo agora. Ela foi para a Virgem Maria, está junto de Nossa Senhora. E mais dia, menos dia, vai chegar a nossa hora. É mais dia, menos dia, que se nos salvar, Deus Jesus. Segundo reza a profecia, ao irmos para o Reino da Luz. Que até a Virgem Santa Maria, perna o seu Filho na Cruz. A vida pode ser florida, as mesas podem ter o pão. De uma forma, não estou sentida, vão morrer os que aqui estão. Onde que ninguém tem a vida fechada na sua mão. Quando se imputimos na graça, é um símbolo hereditário. Quando vemos quem nos passa. Quando olhamos, vem ao contrário. Pois cada dia que passa, é um passo para o Calvário. Já dizia a minha avó. Já dizia a minha avó. Coisas que eu posso lembrar. Eu não a vi uma vez só. E tenho que concordar que como via, pôs do pão, ao pão a fé, pôs voltar. E que ninguém dê a desprezo. Nem despreze mais ninguém. E que parta em defesa daqueles sem ter vinte. E até saberem qual o peso que a cruz da vida tem. Quando eu este trabalho exerço. Não faço boa figura. Mas, ah, Virgem Santa, rezo o meu terço. Porque sei que a vida é duro. Quanto mais longe do verço. Mais perto da sepultura. ендora de confirmar. Uma maravilha Que dos cantores sobressai És o rei da tua ilha Toda a gente atrás de ti vai Vou rezar pela minha filha Tu pela alma do teu pai Eu vou em parte minha Porque eu tenho que fazer Que quando era criancinha E um dia depois de nascer Eu não sabia Mas já tinha Menos um para viver Minha vida só Tenho um critério Quer para filhos Na voz ou pais Se nós pensarmos ao sério Para quer sermos desleais Para depois Num cemitério Nós sermos todos iguais Agora no fim Eu podia Em esta multidão inteira Muitas palmas Para a cantoria Para quem esteve A minha beira Para o filho de Santa Maria Residente na terceira Dei a um palmas Quem brilha Mas reparem Nisto é lindo A gente da tua ilha A gente da tua ilha Estão ouvindo Palmas para os cantadores Que não morreram de tédios Palmas para os cantadores Para as casas baixas ou prédios Mas a maior salva Meus senhores É para a senhora Os remédios Agora Por intermédio Senhora Eu te estou dizendo Eu te pego Sou com assédio Salva-os Que estão morrendo Por favor Cria remédio Para aqueles que estão sofrendo Deita-te lá Não aos anjinhos Não aos anjinhos Não aos seis versos Maternais Aparos Nossos velhinhos Que estão sofrendo demais Me ajudam Me ajudam os doentinhos Nas camas dos hospitais Me ajudam os doentinhos Me ajuda quem anda a sofrer Qual é o caminho da luz Qual é o caminho da luz Tu que viste Tu que viste o teu filho morrer Só pregado Numa cruz Eu vou pedir As mentes calmas Para meditarem Para meditarem Só um segundo Só um segundo Darei uma salva de palmas Com um sentido profundo Por todas Por todas Aquelas salvas Que já foram Para o outro bingo E aos que têm Devoção E aos que têm Devoção Que rezam E para os que não Voltam nunca mais Reazemos 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 E uma oração Sobre os seus restos Portais Vamos acabar A cantoria E ao momento Está chegado A Deus Carlos Santa Maria E aos que têm É um cantador Enfamado É um cantador Enfamado É um desejo Até qualquer dia Boa noite e muito obrigado A gente terminar vai Mas há algo que tem brilho E aos poucos a gente se esvai Sem arranjar nenhum sarilho Que a minha filha diga a teu pai Meu pai cantou com teu filho Obrigado